Plantas alimentícias não convencionais. Pank. Essa daqui é uma pank. Nós chamamos de capi-sobra. E hoje eu vou cozinhar com a omelete. A gente precisa de ovos. Eu mostro tudo. Ovos. Aqui cortadinha, lavada. Queijo. Temperos. Aqui é uma pimenta de quino. Eu não coloquei sal aqui nesta mistura. Porque o sal eu coloco na panela. Que ajuda a omelete a não colar no fundo. O sal já está no fundo da panela. E agora eu vou colocar gordura. É gordura de porco. A panela aqui não é muito própria. Mas eu gosto de cozinhar nela. Porque tudo que faz nela fica delicioso. Nós vamos provar. Nós temos aqui omelete. E temos salada de alface. Com flores de IP amarelo. Também o IP também é uma fã. Está muito bom. Não. 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 Ele começa lá.